Estamos saindo aqui de General Alvear, essa cidadezinha também é bem bacana, uma cidade boa, parece São Rafael Igualzinho Cidade grande, né, tem bastante coisa e bem tranquila também Não é tão grande Não, não é tão grande, mas ela é maior, né, você vê pelas ruas dela, né, que ela é uma cidade maior Mas é bem tranquila aqui Que delícia de cidade, viu Muito de boazinha Bonitinho demais Estruturado, tem de tudo Tem de tudo, né, Zé? E aqui já começam os combustíveis ficarem mais caros Saiu da região da Patagônia, o combustível já encareceu um pouquinho A gente tá pagando 912 e aqui tá 945 pesos Pouca diferença, mas é um pouquinho mais caro Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Chegamos aqui em São Rafael Uma feijoada E hoje temos a companhia de um amigo argentino também Que já ficou com a gente no camping lá em General Alviar E aí ele veio pra cá hoje também E a gente tá conversando com ele ali Então ele vai comer uma feijoada com a gente hoje Vamos ver se o argentino vai gostar da feijoada brasileira, gente Nós compramos uma costelinha de porco, nós encontramos Uma calabresa que eu achei até que não fosse calabresa não Porque aqui é difícil, gente Você compra salame achando que a salame ia com uma ortadela E eu achei que não fosse calabresa, mas eu acho que é sim Pelo menos parece calabresa E o gosto do sabor também é bem parecido Ó, até embaçou aqui a câmera Mas vamos terminar essa feijoada aqui E o feijão todo quebradinho, né? E vamos terminar Vamos ver se vai ficar bom Como é bom estar num quintal Que a gente já conhece E um quintal bom assim, né amor? Ai, que delícia Essa cidade é muito gostosa A cidade que a gente fala também General Alviar é muito gostosa também Cidade bem boa Parece com essa aqui, né? Sim, parece Mas é um pouco menor, né? São Rafael é uma cidade maior Tem muita gente, é Mas é gostoso também Tem um parque muito gostoso aqui A fonte, uma bonita Parque dos ninhos A outra vez que a gente estava aqui, ó Com o Davi e com a Mayra A gente estava aqui nesse lugar aqui Onde os motorhomes ficam Tem mais gente pra cá também Mas a gente está mais lá pro fundo Pra deixar os cachorros brincar mais Já começou a cair a tarde Entra a noite Aí o pessoal sai pra rua Vem correr, vem fazer exercício Vem tomar um mate, conversar Traz as crianças pra brincar E olha E é grande esse parque O parque dos ninhos Está lá pra frente É bem grande Longe Ó, o pessoal está só se universitando aqui E nós lá Preparando a feijada E eu estava falando pra Amanda isso Acabei de falar isso É tão bom uma cidade Que tem essas coisas Que as pessoas fazem Que há um tempo atrás Quando eu era mais jovem Antes de conhecer a Amanda Eu morava em Jundiaí E Jundiaí é assim Tem muita coisa pra fazer E quando eu voltei pra minha cidade Que era uma cidade pequena Que é a Borda da Mata As estradas eram ruins Não tinha parque Não tinha nada Só tinha avenida O pessoal caminhar lá Mas não tinha nada assim Pro pessoal Sim, um parque bonito Ver o pessoal vir curtir Vim brincar, né? Porque o povo Paga tanto imposto Pra desfrutar dessas coisas Aí a pessoa paga imposto Do mesmo jeito E não tem nada Eu fico revoltado Com essas coisas Você tem que ir pra uma área paga Pra poder É, pra desfrutar Aí é ruim Em Ouro Fino Até que tem bastante coisa pra fazer Tem Tem a Praça do Berrante Lá tem um lago da cidade Que é bem bonito Também Onde o pessoal vai Pra passear Pra levar as crianças Pra brincar E tudo mais E Tem bastante cidades Que tem bastante área de lazer Pras pessoas, né? Desfrutar Vamos abrir os trabalhos A feijuca já tá aqui Gente, ficou bonito, viu? Olha isso Ó Feijuca com calabrenas e tudo Bom demais Aqui tem Uma pimentinha Uma pimentinha com caldinho Vinagrete Vinagrete Arroz Da Camila A Camila tem que ensinar Pra esse arroz Que é de um minuto Na praia de pressão Farofinha Também temos farofinha E aqui já tem a fila 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 do prago Do prago Salud E hoje temos um argentino Provaendo a feijoada Brasileira Pela primeira vez Obrigada Vamos ver o que vai ser a reação do Juan Provaendo a feijoada Comida brasileira O Juan Ele é de Buenos Aires E ele tá viajando Um motorhome muito bonito Que é um 608 Bem antigo Sim E ele tá aqui com a gente Em São Rafael Isso aí Hoje ele vai provar a feijoada Então vamos comer Vamos comer E no programa de hoje Vocês vão ver como é Uma comida brasileira Não percam Vamos, vamos Juan E aí, tá bom? Muito rico Não, não foi Tá bom, amor Vai lá, Felipe Pode colocar seu pratinho O Felipe fez todo mundo colocar primeiro Pra agora ele vai ficar com o netinho O que sobrou é meu Quem comeu, comeu Esperto nada, homem O corpinho é de mentira Só Só o pan do digerino O pan do digerino Tava só esperando Vamos comer Olha nem a pratada, gente Como me diz o Leandro Vou só ganhar com lobisombre Hoje E o que tem de rango hoje? Hoje Tem pizza Porque hoje a gente não come carne Olha eu Tô abusando aqui no azeite Eita Pode saber na cara Amor Conta aí o azeite Quanto que tá custando na Argentina Olha Quanto tava lá no mercado, amor? Coisa de 11 mil Tava 11 mil pesos Dá 50 reais aquilo ali, ó Mais de 50 reais Só que como nós não compramos Azeite caro E faz tempo que não compra, né? Faz tempo Porque tá caro Ficou caro agora Mostra isso aí, amor Esse aí a gente pagou Acho que quase 30 reais Foi 6 mil, acho Eu até fiquei brava pro Leandro ter comprado E agora eu tava aqui, ó Só calibrando ele Porque acabou o nosso E ontem na estrada Quando a gente tava vindo de General Alviar Aqui pra San Rafael A gente passou e tava lá Promoção de azeite Dois Dois vidros dele Duas garrafas dessas por 8 mil Por 8 mil 8 mil e 500 pesos É Então, ó É uns 600 ml Porque eu completei essa garrafa Completei não Enchi ela E ainda sobrou isso daqui E ainda tem outra garrafa Então O Leandro pegou o abridor Eita, vai abrir vinho pra nós Não, vai abrir o azeite Então a gente pagou 40 reais Em 3 garrafinhas Daquela ali, ó Isso Porque vai dar Vai dar 3 garrafas É Vai dar 15 reais Aquilo lá Essa foi barata Essa compensou, né? Essa compensou É porque a gente tá aqui Na região de Mendoza Então tem muito azeite E vinho, né? Acompanha nós Que você viaja barato Cole-me nós Que é sucesso Vamos dar um pedicinho Pra nós aqui E dali E a gente tem que mostrar Também fazer um vídeo De preço de mercado atualizado A gente vai fazer A gente vai fazer um comparativo Do outro vídeo Que a gente tinha feito Dos valores, né? Pra mostrar pra vocês O quanto subiu Mais ou menos As coisas em relação A quando a gente entrou Já fazem 7 meses, gente 7 meses Tão fazendo aniversário Aqui na Argentina É Vai dar uns 8 meses A Argentina, né? Sim Eu acho Provavelmente Mas é isso aí, né, gente? Com umas 10 já Gente, não tá escrito O tanto Que nós já rodamos Aqui nesse São Rafael E a cidade é grande Pra tentar achar um pneu A gente já foi umas 10, 11 Com a medida Estamos chegando em outra Pera aí, Bidu Não, 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 não Não, não Chegando em outra aqui Pra gente Ver se a gente acha Gente, do céu Difícil demais Encontrar essa medida Não acha Acha só 2,35 Nossa medida 2,55 A gente precisa comprar outro Porque o nosso pneu ali Tá baixando A gente precisa comprar Mais um Pra ver se roda Até chegar no Paraguai Vamos ver aqui Olá, tudo bem? Estamos buscando Na goma 2,55 75,15 Ou 31,10,5 Eu quero o mínimo É muito difícil Encontrar Estamos buscando A décima gomeria Vamos ver Aqui Tem que trocar a roda para... 16,16 Tem que mudar Tem que mudar Para a décima gomeria 16,16 Sim, aí tem muitas Refeições 16, todos esses são 16 Sim, muito mais fácil De encontrar Eu tenho a Toyota Com 15 Eu tenho uma de essas Por isso quando... A casa... Os repostos vêm na F1000 Por isso eu sabia Mas aqui são F100 Sim, F100 É o mesmo E eu lhe puse também 15 Tenho 15 E quando ela vende Ela vende com 16 Sim E não encontramos Mas o rapaz aqui Ele foi bem Sensinha, Bidu Sensinha, cara Tranhebravo, meu irmão Mas o rapaz Ele foi até bem Bem gente boa, meu irmão Deu indicação de dois lugares Pra gente Coloquei pra falar Riscado E falou pra gente Que ir num outro amigo dele Falar aquele que indicou Pode ser que ele lá também encontre Ou ele arruma Uma outra opção pra gente Se tiver outra Duas de outra De outro tamanho, né Porque daí Se for de numeração diferente A gente vai ter que trocar duas Nós somos muito aleatórios Depois de tentar buscar pneu Não achar Estamos aqui, ó Buscando água Comprando água E aqui é uma fábrica de água E aí o rapaz já pegou O nosso galão Já levou lá pra dentro Porque geralmente a gente Faz a troca, né De água A gente passa Porque a garrafa deles aqui É diferente A garrafa deles tem Essas alcinhas Então é diferente da nossa Então a gente Troca Hoje tá odia Hoje tá odia Meu Deus Olha aí, ó O dono da fábrica Que veio que recebe a gente E perguntou De onde a gente é Viu a nossa camper Ele também tem uma camper E perguntou De onde a gente é E falou que ele conhece O sul do Brasil Ali Balneário Camboriú Todos os argentinos Conhecem mais nós, né Amor Aqui, ó Água Todo mundo que vier aqui Pra São Rafael Precisar de água Entra em contato Porque eles também Tão pra rua direto Eles levam a água pra vocês Ou se você estiver Passando por aqui Pega direto aqui A empresa aí, ó Estamos aqui Com o Nicolás E com a Brissa E o Nicolás Tá fazendo um trabalho Pra gente aqui Colocando um líquido Nesse pneu Porque tá baixando Todo dia o Leandro Tem que encher ele Porque tá velho Sim, tá com um microfuro E ele tá colocando um líquido Como lá Qual é o nome do líquido? Como? Como o nome do líquido Que? Corriolietano se chama Ah, Corriolietano É o P.U.? P.U. Bueno Já que estamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele falou que para de baixar Porque ele tampa Os microfuros Vou fazer mágica Agora eu vou mostrar uma coisa Um experimento Ah, um experimento E isso é do que? Isso é lá Ah, sim Mira, né? É Ele tá A goma está boa Agora Agora chegamos no Brasil Agora sim, Aline Olha, essa eu nunca sei Colocar o pneu A roda Seward Essa é nova Olha, eu pus o líquido aqui Ele virou uma borracha Ah, faz tipo É que põe bicicleta Ah, e por isso ele forma essa Eles põem a bicicleta E quando fura O ar sai Ele vira uma borrachinha Nossa, virou uma borracha boa É? É, ó Parece, como chama aquela coisa de seringueira Que fica assim Ela faz uma Faz uma casquinha É, tipo a borracha de seringueira É, parece Mas vai dar certo A câmera estava pintando Ah, sim Ele está mostrando E a parte atual Não perde mais Sim, ele está mostrando Como que fica por dentro do pneu Quando faz Pinteado, o que ele fala é furo Fura Quando fura E aí ele faz Tipo uma casquinha Por dentro É, ó Muito legal Ele está mexendo a roda Virando ela Para Ver se para tampar tudo Ele está jogando água Em cima do pneu E Tem um lugarzinho ali Que ele saiu O O negócio em branco Aí, ó Depois ele seca E tampa Mas aí Porque ele estava baixando Tem, tá vendo? Não, aí era um monte Era um monte Bom, o Nicolas Colocou para a gente O pneu aí Falou que vamos chegar em Poçadas Vamos chegar em Poçadas Não? Sim E deixamos para ele Um cálculo, manil Um adesivo E uma caneca Nossa Um regalo Para ele Que foi tão Tão querido Com a gente Que tentou Fazer de tudo Para arrumar a nossa roda Não é, amor? Nosso pneu Vamos ver se chega em Poçadas Sim, muita boa vontade Sim, vamos chegar E quando volvemos Vamos venir aqui Trazer um regalo a ele Muito E quem estiver aqui Em São Rafael Precisar de uma gomeria Está aqui Eu vou deixar também O telefone dele aqui Marcado Quem precisar De uma ajuda Algum auxílio Aqui de gomeria E é em São Rafael A gente falou Que a gente gostou muito De São Rafael Isso aí Sim, muitas graças Um gusto Conhecê-los Bom dia Pessoal Um novo dia Aqui em São Rafael E ontem A gente ficou rodando tanto A gente rodou mais ainda Atrás de pneu E a gente não se filmou Por causa disso Porque acabou Até a bateria do celular Escureceu E a gente Não encontrou É, encontramos sim Um pneu Um pneu usado Meia vida Mas um preço absurdo 120 mil pesos Gente Não dá Mas ontem O Nicolas Foi muito Foi muito gentil Tentou ajudar a gente De todas as formas E ele tava falando Que ele erogou Aquele espaço Aquela borracharia Ele pegou pra tocar Faz um mês e meio Que ele e a esposa dele São os chefes deles mesmo Então é muito bonzinho A gente espera Que dê tudo certo Pra ir Pra gomeria dele E aí vai ficar Marcada a nossa indicação Então Quem está Rafael Se você precisar De alguma gomeria Já sabe onde encontrar E vou mostrar pra vocês aqui Olha O nosso pneu Como amanheceu hoje Vocês viram Como que ele tava amanhecendo Todos os dias Bem baixo E hoje ele não baixou Gente Parece que o líquido Que o Nicolas colocou Pra gente Deu certo Foi bom Ele virou a roda Porque eu tava comendo Pro lado de dentro Ele virou E tá bem ruim Aquele step Aquela roda nossa E ele falou Que desse jeito A gente chega lá Em Poçadas Com sucesso Leandrão O que você conhece São Rafael Todos os borracharinhos Da cidade Gente Só uma que a gente pegou Que tava fechada Não duas Que a gente vai ligar ainda Tem umas três Pra cá Que a gente não foi Gente A gente passou A hora E isso que as borracharias Fecham mais tarde Nove Nove e meia da noite E a gente ficou rodando Até esse horário Vocês não acreditam É muita coisa Nossa Eu cansei Mas Não Ficamos o dia inteiro Rodando atrás de borracharias Gente É incrível Achamos alguns Alguns não tão bons Cinquenta mil Né Só que A gente Só que vendia Seiscentos reais Mas tá meio Sei lá Não sei se é original Era aquele BF Good Drift Tava Tava assim Mas esse Tava cento e vinte mil Esse tava cento e vinte mil Seiscentos Quanto gente Seiscentos Pila Mas É Esse aqui Não baixou A nossa esperança É que ele não fique baixando Porque a nossa A nossa bombinha Doze volts Deu sinais Tá dando sinais Tá dando sinais Que já tá querendo Se aposentar Mas também a gente Tá usando ela Todo dia Se quebrar Eu falo pra vocês Se é boa ou não Mas E eu não comprei Se eu comprar Eu comprei uma mais forte Que aquela Nossa Mas ela é É fraquinha Mas assim Nos adendeu Bastante tempo Né Dê bom dia Para os seus fãs Vidu Ai Ele nem tá querendo saber De vocês Viu gente Ele quer saber de comer E não pão puro também Tem que jogar recheio Pra ele Pão puro Ele não gosta Pão puro Pão puro Pão puro Ô Vidu Fala oi Para os seus fãs Fala galera Que agora eu tô ocupada Aqui Eu tô querendo comer Fazer uma boquinha E Mas eu tô todo bom Viu Hoje nós vamos passear Por aqui Aí o Vidu Não tá nem aí Gente E o James Olha lá Só catando pedra Ele adota as pedras Carrega E vai Enterra Ele é doidinho Esse que acha uma figura O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Então não esquece De deixar seu like Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito E ativar as notificações Pra ficar sabendo Sempre que a gente postar vídeo novo Não perca o próximo vídeo Que tem muita aventura Vindo por aí